Se você trabalha como programador ou então desenvolvedor, que é como alguns profissionais aí da área preferem ser chamados, presta atenção nesse vídeo porque eu vou te falar os principais aspectos sobre como é desenvolver esse tipo de atividade como pessoa jurídica. Então se por algum motivo você está pensando em abrir uma empresa para exercer as suas atividades como desenvolvedor, fica comigo porque eu vou te apresentar várias informações relevantes que você precisa saber antes de abrir o seu CNPJ. Mas antes de mais nada deixa eu me apresentar rapidamente, caso você ainda não me conheça, eu me chamo Pedro, sou contador aqui na Cury e aqui no escritório nós somos especialistas em negócios digitais. Então já sabe, se estiver precisando de qualquer tipo de orientação aí para o seu negócio, não perde tempo, não fica quebrando a cabeça sozinho. Vou deixar todos os meus contatos aqui na descrição do vídeo, é só me chamar lá no WhatsApp que com certeza eu vou conseguir te ajudar. Aproveita também e já deixa o like nesse vídeo, se não é inscrito já se inscreve aqui no canal porque toda semana eu estou aqui trazendo bastante conteúdo de qualidade que eu tenho certeza que vai te ajudar no teu negócio. Bora para o nosso conteúdo então. E a gente poderia começar pelo seguinte, mas por que eu preciso então abrir uma empresa para exercer minhas atividades como programador ou então desenvolvedor? Eu não poderia prestar esse tipo de serviço como pessoa física? E a resposta é a seguinte, você pode sim, sem problema nenhum, exercer esse tipo de atividade como pessoa física, porém isso não é vantajoso em relação aos impostos. Eu vou te dar um exemplo agora. Enquanto a pessoa física está sujeita ao recolhimento de imposto de renda sobre o total dos seus rendimentos, que tem uma alíquota que vai de 7,5% e pode chegar até 27,5% sobre o total do que você recebe todos os meses. Por outro lado, como pessoa jurídica, você precisa recolher a partir de 6% dentro do Simbios Nacional. Então é muito vantajoso abrir uma pessoa jurídica dependendo do total que você está já faturando aí no mês. Quanto maior o rendimento, maior a diferença de imposto então entre a pessoa física e a pessoa jurídica. Vale muito a pena. Se você quiser entender um pouco melhor como funciona a tributação para quem é prestador de serviço pessoa física, eu vou deixar um card aqui com o vídeo que eu fiz, então dá uma olhada lá que eu entro um pouco mais em detalhes sobre como funciona então a tributação para pessoa física. A significativa redução na carga tributária já seria motivo suficiente para você prestar os seus serviços como desenvolvedor, como pessoa jurídica. Porém, existem outros motivos pelos quais talvez você precise abrir uma empresa para exercer esse tipo de atividade. Muitas empresas de tecnologia estão contratando programadores não mais como pessoa física, mas somente como pessoa jurídica, através de um contrato de trabalho. Então se for esse o seu motivo, talvez você precise abrir urgente aí a sua empresa para exercer esse tipo de atividade. Beleza, aí você está decidido então abrir uma empresa para prestar serviços aí com o desenvolvedor e surge a seguinte pergunta. Posso ser MEI? Indo direto ao ponto aqui então, não. Esse tipo de atividade não pode optar pelo MEI e eu vou te explicar por que agora. O motivo na verdade é muito simples. Os quinais corretos para que esse tipo de atividade possa ser desenvolvido como pessoa jurídica não estão disponíveis lá para o microempreendedor individual. Na prática, alguns profissionais desenvolvedores até utilizam os quinais de manutenção de equipamentos aí de informática e também de treinamento informática para poder optar pelo MEI. Mas como na prática então, esses quinais eles não representam de fato as atividades que vão estar sendo exercidas por esse profissional, a gente sempre costuma dizer que existe um risco em se fazer isso e esse risco é ser desenquadrado a qualquer momento, inclusive de forma retroativa pela Receita Federal. Beleza, entendido então essa questão do MEI, como seria então a tributação de uma empresa ME optante pelo Simples Nacional com esse tipo de atividade? Essas atividades então dentro do Simples Nacional, ela tem uma tributação de 15,5% sobre o total do faturamento. Mas peraí Pedro, tu não tinha me falado lá no início que a tributação dentro do Simples, então para quem era PJ, era de 6%? Peraí que eu vou te explicar direitinho como funciona. É aí que entra o nosso famoso fator R do Simples Nacional. Originalmente a lei diz o seguinte então, que esse tipo de atividade, ela precisa ser tributada pelo anexo 5 do Simples Nacional, que tem uma carga tributária de 15,5%. Mas se o total da folha de pagamento que inclui aí o prolabore do administrador corresponder a pelo menos 28% do faturamento dessa empresa, a gente pode sim tributar então essas receitas pelo anexo 3 e aí a gente vem então para aquele valor lá que eu falei lá no início, 6% de tributação sobre o total do faturamento. Se tu não entendeu ainda, eu vou fazer um exemplo aqui para deixar um pouco mais claro, acompanha aqui comigo. Vamos supor que você seja nosso cliente aqui no escritório então e o seu faturamento ele gira em torno aí de 5 mil reais mensais. Com isso então a gente define aqui no escritório o seu prolabore com 1.400 reais para ele corresponder a 28% desses 5 mil reais que você está faturando. Assim a gente consegue trazer a tributação para 6% e não mais tributar em 15,5% como deveria ser lá pelo anexo 5. Fazendo isso é claro que o empreendedor vai pagar um pouco mais de NSS, já que tem uma alíquota de 11% sobre aí o prolabore, mas é preferível então que se recolha um pouco mais de NSS, que serve inclusive aí para fins de aposentadoria, do que pagar 5,5% de imposto sobre o total dos seus rendimentos. Só para concluir o nosso exemplo então, caso você tenha um faturamento de 5 mil reais como desenvolvedor aí pessoa jurídica, você vai pagar 300 reais de simples nacional e 154 reais de contribuição previdenciária, totalizando aí 450 reais de imposto aí no final do mês. Se não fosse assim, se a gente não fosse utilizar essa sistemática do fator R, sobre esse mesmo faturamento de 5 mil reais, você pagaria 133 com 32 de NSS, 775 reais de simples nacional, que daria um total aí de 908 reais com 32 centavos de imposto no final do mês. Então só para você entender como é vantajoso a gente aumentar um pouco o prolabore, para que ele represente 28% do faturamento, para que a gente consiga usar essa sistemática então do fator R, utilizando então essa sistemática, você economiza no mês 452 reais com 32 centavos, caso o seu faturamento aí seja de 5 mil reais. Então vale muito a pena a gente fazer todo mês esse cálculo, para economizar aí praticamente metade do imposto que você deveria pagar. Então a conclusão desse vídeo é a seguinte, se você presta serviços então como programador, ou então desenvolvedor, como você queira ser chamado, sabe que a gente é especialista nesse tipo de negócio aqui no escritório. Então se tiver precisando qualquer tipo de orientação, quiser tirar mais alguma dúvida sobre como é abrir uma empresa para prestar esse tipo de serviço, como eu falei lá no início, todos os meus contatos, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, é só me chamar lá no WhatsApp, que com certeza eu vou conseguir te atender de forma personalizada e tirar aí todas as suas dúvidas, combinado? Espero que tenha gostado aqui do conteúdo desse vídeo então, se gostou deixa o like, não se esquece de se inscrever aqui no canal, e eu vou deixar mais duas indicações de vídeos aí, e um deles é sobre como funciona a tributação então para quem exerce esse tipo de atividade como pessoa física, qualquer dúvida me chama lá e a gente se vê aí no próximo vídeo. Grande abraço!